Oi, eu sou a Jínia, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder, junto com a Mi E aí, pessoal? Me falando E, gente, hoje nós vamos jogar aqui Murder e eu agradeço já pela participação da Mi Imagina, é um prazer, valeu pelo convite De nada, o canal dela vai estar aí na descrição, gente, que é o canal Júnior e Mi Então, bora lá pra primeira partida Gente, como eu sou aqui, eu sou inocente Ah, é? Já se denunciou, é? Ah, eu não sei, você não sabe os meus segredos? Ah, então tu é a Murder Não sei, né, gente? Olha o Mantegão, o Mantegão tá aqui Ih, o Mantegão é o xerife Sério? É, o Mantegão é o xerife Nossa, que legal Quem que matou? O Mantegão me matou O Mantegão te matou? Eu era inocente Mas não é possível que ele tenha te matado Como? Nossa, o Mantegão tá morto, gente Como que o Mantegão tá morto? Ele era o xerife, daí ele me matou Ah, ele achou que tu fosse a Murder, então Você é o Murder? Ah, eu nem tive a chance de te matar Esse aqui tá tentando fugir de mim Vem cá, vem cá Meu Deus, corre, Jocof Ai, vem cá, vem cá Nossa, matou dois Meu Deus O Mantegão me olhou e disse Essa aí tem cara de panda Eu vou matar ela Nem a cara de suspeita Ai, não, essa aqui é o xerife Não, a gente te matou A Belinha te matou Eu sou a pior Murder de todas Foi, foi, foi Quero vingança Ih, Belinha matou Ih, gente Será que vai ter vingança? Será que vai ter vingança, Mi? Pois é, eu acho que eu preciso de novo Ou ser Murder ou ser xerifinha Ô, Belinha, que Belinha, estamos numa treta, Belinha Estamos numa treta precisando nos resolver Ela vai te dar uma azada Ai, eu gostei, daí eu já fico em paz aí Porque eu sou de boa, é tudo brincadeira Então, gente, bora lá para o próximo partido Que já vai começar aqui, né Tomara que eu tenha mais sorte Eu quero, é difícil ser uma coisa no Murder Porque eu sou uma peça rara Não, mas pior que ser Murder é tão difícil E daí logo de cara, pá Oi, Mi, tudo bom? Oi, agora Olha o meu ursinho Ai, obrigada É tipo, para paz, para a gente ficar de boa Ai, eu estou com sede, isso é água? Que isso, isso aqui é um manteigão? Só é? Gente, isso aqui é uma coisa meio de terror Eu estou com medo Isso aqui parece um vampiro? Credo, eu, hein Coisa louca O manteigão está vindo ali Não confio no manteigão Ai, agora tem o manteigão e o carvão Nossa, vamos tentar subir aqui Ai, está a Murder, é a Murder, é a Murder Está vindo ali, está vindo ali Vem, vem, vem Me escondi, me escondi Ai, meu Deus Ai, quem que é a Murder? É quem é aquilo ali? Gente, socorro Socorro, socorro, socorro Gente, eu vim para um lugar em que nunca ninguém vai me achar Sério? Onde é que é? Sério Ai, eu morri Tipo, eu fui para Nárnia, sabe? Eu literalmente entrei na porta do armário e fui para Nárnia Vamos expectar, gente Cadê a Mi? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, você está no esconderijo Nem conhecia esse negócio antes Ó, deixa eu ver A Murder é a Kika Eu não sei quem é a Kika Porque eu não sei porque a galera não está aparecendo o nome para mim Ela está bem perto da sala que você está Mas ela não chegou a entrar Ai, não, por favor, não Eu estou aqui tão protegida Vai pegando as moedinhas que tem aí É, eu já peguei Já estou com um máximo de 10 E eu não sei porque ela não está mostrando o meu dinheiro Aqui no jogo Tipo, me roubaram Estou pobre de novo Te roubaram Eu acho que a Kika vai morrer Morreu Yeah Ganhou Parabéns Valeu Gente, começou Ah, de novo nesse mapa aqui Tenho uma lembrança aqui Sério? Do manteigão me matando Ai, verdade Oi, Mi de novo Nos matando, né? Não, aliás Foi a Belinha Que acabou comigo A Belinha é malvada A Belinha é do mal Não, Belinha A gente gosta de você É só brincadeira Nossa, tem o que? Uma bomba aqui com a menina? Gente, o que eu peguei? O que eu peguei? O que eu peguei? O que eu peguei? Eu peguei o negócio que estava ali Apareceu uma bomba Sério? O que é isso? Sério? Estão nas minhas costas Pra mim não está aparecendo O que você faz com isso? Tu não está vendo? Ah, agora apareceu Olha só Nossa, soltou umas purpurinas loucas aqui Eu vou sair de longe Antes que você exploda Nossa, mas eu acho que já explodiu Porque saiu aquelas purpurinas bem malucas Não sei o que aconteceu Eita, é uma menininha loira É só matança, gente Meu Deus, vou pegar a arma Eu vou pegar a arma Vou pegar a arma Vou pegar a arma Vai conseguir? Eu já consegui uma vez pegar a arma Matei! Uhul! Parabéns! Conseguimos! Era uma menina loirinha que estava por aqui É Olha ali, ó E eu peguei a arma E daí simplesmente assim, do nada Eu cheguei na frente do Murder Aquela coisa de Apontar e atirar E pum, ele me matou Nossa Que decepção Vamos lá pra mais uma partida, gente Começou Oh, gostei Sou Murder Não é Murder? Mentira Eu não sei, ué Será? Nunca confie na Tanasha Fanta Ah! Meu Deus! Eu acho que é ela! Quem? Ah! Quem? Não! Eu atirei a Esma Eu não acredito Quem é? Eu acho que é ela Deixa eu ver Perdi ela Ai meu Deus Gente, tem uma pessoa morta aqui Eu não sei quem foi que matou Ai meu Deus Ai meu Deus Será que é ela, gente? Eita, o Manteigão está morto Revele-se Revele-se Quem é? Quem é? Ai minha nossa Ai minha nossa, acho que eu perdi o meu tiro Eu atirei assim no susto E justamente era o Manteigão que estava morto Olha só Eu preciso saber quem é o Murder Deixa tu descobrir Tu me fala Me fala como é que a pessoa está vestida Porque eu não consigo ver os nomes das criaturas aqui Ai gente, sai da minha frente Pelo amor de Deus Sai da minha frente Oi, tudo bom? Mas o que aconteceu com o Manteigão? Ele está tão morto aqui Será que é esse? Não Isso aqui é uma sala de cirurgia Ah! Tem alguém me seguindo Oi 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 Natasha, fica de olho Natasha Pelo amor de Deus Não achei ninguém suspeito até agora Pois é Eu não posso simplesmente atirar do nada E perder a minha possibilidade De ganhar o negócio Mas tem um montão de gente me perseguindo Eu estou com medo Pois é Fiquem longe Fiquem longe Peguei 10 moedas pelo menos Agora eu posso morrer feliz Ah! Pelo menos eu vou morrer rica É, eu vou morrer rica Vou morrer... Ai meu Deus Gente, será que é essa aqui? Eu não sei quem é Será que... Ai, é de suspeitar de todo mundo 86 segundos! Eu não acredito Eu vou ter que atirar em alguém, gente Não dá Eu vou ter que atirar em alguém Eu não consigo nem descer do buraco Será que é a menina loira de novo? Eu não sei Venham aqui Quem vai ser minha vítima? Eu preciso escolher uma pessoa Eu não Não! Vou escolher ela Ela quem? Ela Não era Não! Tu me matou Não! Sério? Mas eu não me dei em ti Eu me dei na menina do lado Gente, eu sou muito ruim Pelo amor de Deus É sério Eu me dei na menina que estava do teu lado Eu acho que era a Belinha Porque quando eu morri Eu vi ela chegando Será? Mas de repente Pode ser que tu não tenha uma filha Pode ser que tenha tipo É a Belinha É a Belinha sim Mas não apareceu aqui a tela de quem eu matei Ué? Tu me matou Sério? De eu sair pro lado Pio, eu tentei atirar na Belinha Mas você salvou a vida da sua amiga Você se sacrificou por ela E a Belinha ganhou De novo Não acredito Aqui, ó Não! Eu matei a Belinha Não, a Belinha era morda Eu não acredito que era a Belinha Gente, eu não acredito nisso Eu tava suspeitando dela Tava com uma cara assim muito Nossa Eu tive a chance De me vingar E eu não consegui Eu não gosto desse jogo por causa disso Eu sou realmente muito ruim Pela madrugada Hashtag Me é a pior murder A pior xerifinha Mas eu tento, galera Eu tento Então, gente Bora lá pra última É, última não É, última partida E, gente Se vocês estão gostando desse vídeo Já deixa o seu like E vamos lá Que vai começar Eu não vou ser murder Eu não vou ficar Eu vou chorar Ó A esperança é a última que morre Quem sabe Ó Ih, essa risada não foi legal Ih Ai, ó Ih, essa risada não foi legal Eu sou uma banda plena Eu não mato ninguém Eu não sou murder Eu sou da pá Ih, será que a gente deve acreditar nela, galera? Ela tem um papel na cabeça? Quem tem um papel na cabeça? A murder Como assim, gente? Ela É aquela com o chapéuzinho de barquinho? É isso, barquinho É pra mim Eu tentei explicar Mas só não em papel Ai, não Eu me fui Era ela mesmo Ela me perseguiu, gente Eu quero achar a arma Mimi, ajuda aí pra sobreviver Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Tá Tô vendo ela Tô expectando ela É a Letícia Letícia Consigo... Nossa Consigo me aniquilar Ah, corre! Não! Corre! Vai, vai, vai Pula, pula Ai, meu Deus Eu morri Não Gente, tu virou verde Depois que tu morreu Eu virei a web Como é que é possível? Eu só vira zumbi Ah, eu morri Ela tava muito rápida Ela tava com a K-Pork, né? Ah, eu nem sabia que isso existia Porque, né? Eu não sou muito boa nisso E, gente É por aqui que eu fico no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal É isso Um beijão a todos E fui! Tchau, galera Beijão e até mais!